Alguém convida ele Alguém convida ele Calma, calma, é porque tava bugado Eu acho que esse aqui é o contrário Não é o contrário Não, 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 é sempre assim É porque é aquecimento e o TR não tá apertando nada É normal O CT é sempre o carinha que corre Nossa Caralho, o Spearman remessou na rua Caralho, eu tomei uma lança no cu Caralho, como eu lembro desse mapa aqui No Crash Band Cut 1 Alguém chama o Igor de novo Ele não tá aparecendo pra mim não Não, tá aparecendo pra eu te convidar Calma, tem que esperar um pouco Vê quem que sai convidar o Igor Que loucura Que loucura mano Eu vou reiniciar o jogo Não, tava dando isso pra mim também, todo mundo tenta aí Alguém vai ter a opção de convidar ele Alguém vai ter a opção, tem que esperar um pouco É que é como se a sala tivesse full ainda Ó, esse aqui é foda Quando ele ativar uma dessas três colunas vai sumir Ele não ativou nenhuma Tá bom Filha da puta né, tem que esperar eu passar Beleza Eita cuzão, que que é isso? Essa eu não sabia Ah não, tá zoando Morri sozinho Olha Caralho Mano Caguei, caguei ali Esse mapa é bonito Não esquece de me convidar quando der Que que você tá dando O que você tá dando já? Vou olhar aqui também Ah, puta que pariu velho Tomei um gancho no queixo ali Ainda não dá não Não, 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 não Entendi porque tu caiu velho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tem duas vacas velho Como tu não consegue entrar Era pra ter deixado essa porra pública E a gente que cava os outros Level dois Beleza Porra, aí sim hein Cuidado que esses presuntos somem Aí Esses presuntos Esses presuntos Ih, como é que eu vou? Cuidado, não vai treinar Caralho, velho, que massa, velho Não, mas agora tá um só, mano Acho que fica impossível, velho Muito massa É que a gente tem que ir em fila mano A gente tem que ir um de cada vez Aí um morre e os outros passam É assim Ah, é, é É, é Mano, todo mundo Todo mundo tenta chamar o Igor aí, velho Ah, perdi Vocês são tudo burro, mano Vai um de cada vez, caralho Então, tenta chamar o Igor aí Caralho, que bom é essa? Não vi esses pauzão não, velho Eita, caralho Pauzão Caralho Caralho O cara capou todo mortal ali, velho Que delícia Ai, convidei o Igor Vocês são muito burro, mano É um de cada vez, filho da punta Isso é massa Porque o cara não tá vendo onde o TR tá, tá ligado? Ele pode ativar e o cara nem tá vendo Sim Isso é massa Vai Frize ele dentro Frize ele dentro Frize ele dentro Caralho Caralho Tch Ah, não Caralho Caralho Vai, Drift Caralho Tu beijou essa piroca Não resista Não resista Alguém vai querer trocar? Chega de perder Deixa eu ir, deixa eu ir lá Eu quero jogar Eu fui, eu fui, eu fui Eu fui, eu fui Reniciei, reniciei, reniciei Reniciei, reniciei Vai, um de cada vez Vai, um de cada vez Vai, um de cada vez Agora vai, agora passamos Cuidado com esse piroca aí Calma aí, calma aí Que esse piroca sai da parede aqui Vai lá gente, vai, passa aí É uma pisão É uma pisão É um de cada vez, porra Então vamos, passei Porra, foi dois Os meus caras são muito burros, mano Ai, acertinho Caralho Caralho Ai, acertinho 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 Ah, acertinho Tomou no cu Tomou no cu Eu acertinho Esse aí meu papo te levanta Caralho, acertinho Caneda, Caneda Não tá aparecendo pra eu te convidar não Tem que ser outro aí Falou, véi Nossa, cê foi Olê Falou, véi Ah, não Ah, te viantes To de viado Ah, nível 2, né, então? Ô, ô... Não parece aqui, não. Oi. Ô, Toddynho, finaliza aí. Depois que acaba de sound, finaliza aí. Porque tem que chamar o Lud também agora. Não tá não pra chamar ninguém. Aí coloca público. Viado, velho. Eu jurei que ele ia, velho. Filho da roda. É aqui que é a live da treta, galera. Da teta? É a live da treta. Só arroba a teta. Ah, eu não entendi nada. Ah, ainda bem que tô dizendo. Não, nem esquenta. Nem esquenta. Nem esquenta, mano. Não faz demais. Vai. Ô, na moral, vai uns cada vez. Não tem que passar. É tipo... Crash Bandicoot agora. Crash Bandicoot. Vai uns cada vez, uns cada vez. Uns cada vez. Vai, vai, vai. Vai devagar. Eita, cuzão. Só vai. Eita, cuzão. Calma, calma. Acabou, tem. Caralho. Ó, a barata, a barata. A barata, a barata, a barata. A barata que é mula. Caralho. Ó o outro. Não vai, não vai. Eu não sabia que isso tinha, cara. Eu falei. Eu também não tinha visto essa porra, não. Eita, cuzão. Eita, porra. Tô indo dormir. Amanhã a gente grava um CD aí. Beijo pra vocês. Falou. Falou, Rafa. Tá pegando fogo, bicho. Ah não, mano. Os caras são muito burros, tio. Na moral. User left your channel. Eita. Eita. Todinho tá pensando no trem malinho. Esse aí, bate no cu. Esse aí bate no cu, Diário. Cuidado. Esse aqui é gostoso, hein. Esse aqui é gostoso, hein. Meu palco te levou a todos os coisinhos. Ai, a ver o quinho. Levou no cu, hein. Aí, esse exame de protesto aqui foi gostoso, hein. Caramba. Caramba. Pô, achei que era só depois dos 40, velho. Porra, vai um de cada vez. Para de ser burro. Mais uma vez sozinho, depois né velho Vamos ver quem vai morrer primeiro Quem morrer primeiro vai Não facho, não facho Não facho Faço aí as lanças Achei que você explodiu os mesmos Cuidado aí que é pro balanço hein Agora eu não vou ser o primeiro aí não Agora vai o outro otário Outro otário Manda o jibre aí Manda o jibre É porque nos servidores Ah Passei Barata, barata, barata Morreu Muito burro mano Ai caralho Ai tomei no cu Filha da puta Vai vai, muda alguém Muda alguém lá Já mudei É o primeiro que morreu Eu caí Já te vei Já te vei A partida ta cheia mano Boa 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 Caralho Caralho Quero ver agora Porra é essa Pula, pula 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 e volta 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 idiota Que isso Que isso Que porra da chobra Essa aqui eu só vou apertar quando você tiver no meio Essa aqui nem vem, tu não passa Ih olha lá Quase hein O bagulho não devia matar Ele devia só dar um pouquinho de dano Ta ligado É É porque esses mapas é feito pra jogar com 32 players Ta ligado E um CT Um TR pra 31 CT Puta vida Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Deixa eu tirar o freeze time Vai um de cada vez Porra Vai dois Um passou vai o outro Um passou vai o outro Um passou vai o outro Vai 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 Esses caras são muito burros mano Caralho Não ta falando Não gravei mano Puta que pariu Não pode ser vei Caralho Boa boa Tentou vibrar de novo Caralho Olha a barata Olha a barata Boa Olha o chão que quebra Ai eu não sabia desse chão quebrava tio Esse chão quebra sozinho É só você ir batendo com a faca Pegando fogo bicho Opa Olha ai Olha ai a porta do shopping ai mano O todinho Oi Oi Dá uma olhada se ta cheia ai Pera ai Pera ai Por que? Não ta dando pra entrar não? Eu caí Não to dando pra entrar Ah entrou um cara Ai meu trauma Ai meu trauma Ai meu trauma SV underline All O O O Cry Tem como sair ai mano? Não ta ocupando o slash do maluco É o maluco do espectador Caralho Quem ta fora? Quem ta fora? Quem ta fora? Eu Meu todinho é muito rapido vei Eu não consegui ser rapido assim não vei Todinho não precisa ter passado 3 vezes já Não salvou a cidade ai Não da não Não da não Só vai apertar quando ele pular pro segundo ali Fudeu Vai Eu vou tentar um long jump vai Ah Meu Deus Meu Deus Caralho bagulho esse filhinho desaparece ai é foda mesmo É Tinha que ir pra apertar pra supor o bagulho é todo roubado Tem que ir agora? Vai vai passa lá Passa lá Deixa eu Deixa eu Ah então ta Vai Igor Vai Igor Por favor Bota o ultimo que morrer Vou tentar não trair É o ultimo que morrer agora O ultimo que morrer O ultimo que morrer O ultimo é roubado cara Tem que ser o primeiro O primeiro que morre A gente vê quem foi o primeiro Vai mas vai Aí vai um de cada vez Vai o próximo Não O primeiro que morrer já saiu Como é que ativa essa porra? A gente escolhe um dos três lá na frente ali Como é que ativa? Como é que ativa? Como eu sou burro brother Eu fiquei olhando pra trás Eu sou um idiota Tem gente lá na frente Igor Se preocupa com os cara da frente Ai caralho Esqueci isso Pera ai Ai pronto Sai eu vou de terrorista agora Foda-se Opa Ó o churrasco Tá bem com o fogo bicho Ninguém tá vendo o Drizzy Tá ligado? Aqui já foi? Já foi Já foi Fio da puta Levantei Eu morri Ah para mano Eu não sabia que ele fechava tão rápido daquela Nunca tinha visto daquela Ai caralho como assim me deu Errou Errou Caiu no conto Caiu no conto Conto do vigário Mas dai tu não passa não Daí não da pra passar não Sai sai voa os terroristas agora Vai 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 É bom, é bom, é bom, é bom. Volta lá, volta lá, ô Igor. Quero ele voltar. Eu achei gostoso o Igor aqui. Ui. Vai, 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 vai. Vai, segue a call aí, segue a call aí. Tem que escolher um dos três botão. Vai indo um de cada vez. Eu vou por aqui e foda-se, eu vou por aqui e foda-se, entendeu? Ele não apertou nada não, Betis? Ai, caralho. Ele tá esperando alguém específico passar, entendeu? Acho que o Pachife morreu, gente. Ih, caralho. É agora, é a hora, galera. É a hora, vai, vai, vai todo mundo. Freedom, freedom. Vambora, 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 vambora. Que arrombado, cara. Ele morreu, ele tava fingindo que morreu. É a técnica do Slace Maligno, rapaz. Vocês me respeitam. Vambora. Eu vou aí, otários. Ai, me levantou, virou a cabeça. Puta que... Ai, voltou, velho. Falou. Vai ver o... Eu, eu, eu tô ali. É porque eu pensei que eu vou... Eu queria matar todos vocês com uma armadilha só. Por isso que eu fiquei em silêncio. Pelo menos. Vou dar uma só. Caralho, quem deu aquele salto ali? Porra. Ele, ele tá... Aí, entendeu. Caralho, esse mapa aqui tem problema, velho. Nossa! Eu não sei. Essa é melhor... Não cola na porta, não cola na porta. Como é ruim, como ela doceu, velho. Agora fui, daqui eu não passo. Agora exame de pros, exame de pros. Ai, tomei, mano. Caralho. Caralho. Pior que essa porra não tem lógica, velho. Que ódio. Olha, relógio. Caralho. Agora vai, volta e pula pra trás. Pula pra trás, vai. Pula pra trás, vai. Aquele ali que o SD morreu era o mais fácil, velho. Porque é fácil de ficar pra dentro. Caralho. Isso aí não dá, não. Isso aí não dá, isso aí tem que fazer um fake, velho. Não, isso aí tem que chegar 30 pessoas ali pra dar certo. Senão já era. Vai, quem vai lá? Quem vai lá, quem vai lá? Quem foi primeiro morrer? Eu vou, eu vou, eu vou. Ah, já fui, já fui, já fui. Ah, mas eu vou voltar. Deixa a caneta, deixa a caneta. Deixa eu, deixa eu. Vambora. Entendi. Tô vendo. Caralho, quase que eu me fudei, velho. Ah, não. Cuidado que vai ser a tora do teto, velho. Ai. Ai, 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 ai. Falei que foi a tora do teto. Caralho. O cara quis armar a armadilha com o pé mesmo, né. Caralho. 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 O pézinho, o pézinho, o pézinho, o pézinho pontos. Porra, que sacanagem, velho. Na moral. Caralho, empatando. Esse mapa é muito massa, velho. Olha, caralho, quem mandou esse salto aí, todinho? Eu. São boas, amigas. Ih, errou. Caralho, burrão. Errou. Agora. Esses daí são tensos. Ah, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Fui gibrado, fui gibrado. Vai devagar aí, não precisa ter pressa não. Cuidado aí, cuidado aí. Aperta aí, caralho. Vai, caralho. Aperta, 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 aperta. Vai, caralho, vai. Apertei, apertei, apertei. Não, burro, no negócio, na armadilha. Agora, apertei, apertei, apertei. Já, já, já. Vai, 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 vai. Mano, vocês vão pegar uma bota gigante ali. Essa porra aí, cara. Entra um só, entra um só. Vai lá, vai. Entra um só, quem é que vai? Dá um parolímpa aí. Dá um passe e volta, dá um passe e volta. Vai, pega o papel e a tesoura. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Morto ou viu? Morto, ganhei. Aê, porra. Aê, porra. Tem metade da vida. Tomar no cu, mano. Esse aqui eu não sei como é que funciona. Esse aqui é muito rápido, mano. Ele não ativa nada, não. Ele tá só olhando com cara de besta. É muito rápido, velho. Tem que passar correndo. Boa. E agora? Ih, mano, que isso? Caralho! Tem necessidade. Aqui tem alguma coisa. Não, é só na frente ali, ó. É só na frente, é só na frente. Não, aqui, ó. Aí, ó. Isso. Me fodi, velho. Agora você tá tomando no seu cu. Ele errou, ele errou, ele errou. Tem outro, tem outro. Vai devagar que tem outro. Ah, burra. Será que o Caneta vai ser o primeiro cara perdendo esse mapa na história dos videogames? Agora que ele se smokeou aí, acho que... Caralho, agora esse aí vai ser tenso, velho. Esse aí vai ser tenso, velho. Porque nem ele sabe qual que ele ativa, tá ligado? É. Isso aqui é foda. Vai! 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 Ah, não! Ah, não! Meu, eu tô longe, piada. Ai, caralho, essa foi muito boa, cara. Ah, passa pra lá que eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui.